A promoção na Sinótica agora é imperdível. Elenice atende você com o maior carinho e na Sinótica tudo para cine, foto, ótica. E som também, né? Também. Você que é profissional de foto, venha. Todo equipamento profissional você encontra aqui na Sinótica. Fica no centro de São Paulo. Vem cá. Isso é preço. Samsung SF100, máquina automática, avanço e retrocesso automático, flash embutido, fechamento aqui, ó. Fechou, não bate foto. Esta máquina é muito prática. Quanto tá saindo? 85,30. SF100 por 85,30. Esta daqui, a F220, ela tem também foco automático, ela tem, colocou filme até 400 asas, ela faz leitura automática. Flash embutido, avanço e retrocesso automático, fechamento de lente e melhor ainda, datador das fotos. Saindo por quanto? 121,95. A F220 por esse preço embatido e pode parcelar, hein? Melhor da história. Você sabia que comprando um óculos de sol, um óculos solar, você pode ter a lente graduada? Graduada. Aqui na Sinótica você tem a partir de quanto? 50 reais e você ganha uma toalha de brinde. A partir de 50 reais. Linha Ray-Ban. Toda a linha Ray-Ban, a mais nova linha Ray-Ban, você encontra aqui na Sinótica, no centro de São Paulo. Lente Energy Progressiva. A lente multifocal, tecnologia de primeiro mundo. Permite visão nítida em todas as distâncias. Elenice, quanto? A partir de 64 reais. A partir de 64 reais você não encontra esse preço em parte alguma do mundo. Certo, Elenice? Exato. E outra coisa, 24 poses. Revelação de foto, 24 poses, qual o tamanho? 9 por 13, 7 e 30. A partir de 7 e 30. Venha conferir na Sinótica, melhor preço de São Paulo. Promoção até sábado, segunda a sexta, das 8 às 19, sábado das 9 às 1, domingo na Obre. Conselheiro Crispiniano, 76, no centro de São Paulo. Telefone 256-4755. Telefone 256-4755.